E aí, pessoal? Vídeo meio repentino, né? Pois é, gente. Eu diria vídeo bem inesperado, né? Mas o que que acontece, gente? Ontem, sexta-feira, eu tive uma longa conversa com o meu amigo, o Rubens, do Lervicia, que vocês conhecem muito bem. A gente vai ter um papo ali pelo meio-dia, e aí ele me disse, Parbi, amanhã é o dia do vampiro. O que que você acha da gente fazer um vídeo? Eu pensei, né, meio em cima da hora. Eu disse, tá, vamos ver o que que a gente pode fazer. Até espero que o Rubens esteja bem, e que ele consiga, né, postar hoje o vídeo, que foi o que a gente combinou. Postar hoje no sábado. Espero que eu também consiga postar hoje, porque eu tenho um compromisso, gente. Vou fazer meio correndo aqui, ver se eu consigo deixar tudo pronto pra hoje. Caso não saia no sábado, vai sair no domingo, tá? Mas vou tentar deixar no sábado, sim. Pelo menos estou gravando hoje, sábado. E aí o Rubens falou, então, vamos fazer alguma coisa, Barbi? Amanhã é o dia do vampiro. O que que você acha da gente postar um vídeo sobre contos de vampiros? Eu pensei, né, a gente conversou bastante, e eu achei a ideia bacana. Eu, tá, topo. Vamos fazer, então. A gente combinou, então, de fazer um vídeo conjunto. Ele solta lá no canal dele, eu solto aqui. Cinco indicações de contos de vampiros. Como foi, assim, um meio em cima da hora, eu não consegui ler cinco contos, gente. Eu li três. Mas são três contos, assim, raiz daqueles clássicos que a gente tem que conhecer. Realmente, valeu a pena. Eu escolhi muito bem. Eu só li os três, e os três eu curti bastante. E a gente vai conversar, então, um pouquinho sobre cada um deles, tá? Eu deixei no Instagram também uma pilha de livros que eu selecionei pra escolher contos ali, né, gente? Eu não sabia muito, assim, o que pegar, né? Porque eu não tenho, assim, tanto fascínio pela figura do vampiro. Então, não tenho, assim, um vasto conhecimento sobre literatura vampírica. Mas tive sorte aqui de escolher coisas maravilhosas. Também o livro que eu peguei aqui, vocês vão ver que não tem como errar. Mas o que é também o dia do vampiro, né? Eu fiquei pensando, não é, assim, comemoração do personagem da figura do vampiro, gente. Hoje, dia 13 de agosto, é comemorado o dia do vampiro que foi criado pela filha do Zé do Cachão, que é a Liz Vamp, né? Ela é uma personagem também, assim como o Zé do Cachão era um personagem, né, do Mojica. Ela também, ela é a Liz Vamp. Então, ela também, ela trabalha com essa parte de terror, né? Puxou ali, né, o pai e tal, né? Entende bem desse mundo. E ela fez, então, criou o dia do vampiro, que são, assim, tem três bases, né? São três causas, né? Que são defendidas, na verdade, pelo dia do vampiro. Que seria uma delas, acho que a mais importante, assim, pelo menos mais comentada, né? As outras também são importantes, claro. Que é a doação de sangue. A outra é a luta contra qualquer preconceito, né? Preconceito de qualquer natureza. E a terceira causa, né? Ali, a terceira base desse movimento é a diversidade artística. Bem legal, né? E em 2003, gente, esse dia, né? Essa criação dela, essa festividade, comemoração, enfim, virou lei em São Paulo. Só que, assim, eu não sei bem como é que isso é lei, não me aprofundei tanto. Não sei como é que tu faz disso uma lei, tipo, obrigação de doar sangue, enfim, né? Não entrei tanto, assim, no assunto. Até porque foi tudo meio, assim, em cima da hora, né, gente? Mas, enfim, fica aí como curiosidade, tá? Os livros que eu escolhi, vamos ver aqui que eu vou mostrar pra vocês, tá? Gente, eu vou tomando aqui um pouquinho de água com limão. Porque faz dez dias aí que eu tô com dor de garganta. Eu acho que eu vou ter que ir no médico, porque não tá passando, tá bem chato. Mas os livros que eu mostrei lá no Instagram foram esses aqui, ó. O Vampiro de Karstein, do Sheridan Lefalu. Esse daqui é da Círculo do Livro. Tem alguns contos aqui. Gente, esse livro aqui é uma riqueza, assim, muito legal. Bem antiguinho, tá? Eu separei também do Cebu Clepsidra, o Manfredo, do Lord Byron, tá? Muito legal essa capa aqui, ainda não li. Separei também... Esse livro aqui, ele tá em promoção na Amazon, gente. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Ele tá com preço muito barato, tá? Vale a pena vocês conferirem, porque só tem conto bom aqui. Grossão, cheio de contos. Capa dura, super bonito. E já falei algumas vezes desses contos aqui no canal, tá? Tem até aqui o conto do Brun Stoker, que é... Deixa eu ver se é dele mesmo ou se é de um outro conhecido. Não, é do Conan Doyle. Sabia que era de outro conhecido, que é A Parasita. Um dos melhores contos que eu já li na minha vida, gente. Que conto sensacional. Eu acho que tem vídeo aqui, tá? O que mais? Eu separei também esse daqui. Que falamos no mesmo Halloween do ano passado. Tijolão, né? Que foi enviado pra mim pela Pipoca e Nanquim. Que é o grande livro dos vampiros. Aqui é uma coletânea com 34 contos, pessoal. E são contos mais atuais, assim, dos anos... Tem mais dos anos 90 pra cá. Tem alguma coisa dos anos 80. Tem um mais antiguinho aqui. Eu acho que é um ou dois só. Que são, assim, mais antigos mesmo. Tipo, acho que década de 50, 60. Não me lembro bem, tá, gente? No mês do Halloween do ano passado, eu comentei mais detalhadamente sobre esse livro aqui, tá? E aí separei também. O que mais? Esse daqui, da Nova Fronteira, que é o hóspede de Drácula e outros contos estranhos. Esse daqui eu recebi de presente de vocês, mas como não veio cartinha, não veio nada, eu esqueci. Por favor, coloca o nome aí de quem me enviou. Eu suspeito de uma pessoa, mas eu não quero errar, né? Mas isso aqui foi um presente enviado por vocês. E separei também essa riqueza aqui, gente. Ele é pequenininho, mas olha que livro bárbaro. Sensacional, tá? Então, o que eu vou trazer, né? Aquilo ali eu separei pra escolher alguma coisa. E o que eu vou trazer tá aqui e tá aqui, tá? Neste daqui eu li o hóspede de Drácula, que também tá nesse livrinho aqui. Mas eu vou mostrando aqui, por enquanto, pro começo aqui, vamos iniciar com esse daqui, tá? E, na verdade, hoje de manhã eu li também o hóspede de Drácula nessa edição aqui. E a tradução das duas tá bem parecida, tá, gente? Essa daqui é da editora Edra, tá? Mas vamos lá. Gente, esse daqui, que achado foi? Isso daqui não é difícil de achar, não, gente. Esse livrinho aqui, ele é, assim, ele é clássico mesmo, sabe? É lá dos primórdios mesmo das histórias de vampiro na literatura. São, é realmente, contos clássicos de vampiro. Porque, às vezes, a gente compra livros que têm uns títulos assim, mas não é muito bem, assim, o que a gente encontra nas histórias. Mas aqui é realmente, tá, gente? Então, nós temos uma introdução do professor Alexandre Meirelles, que tem o Fantástico Cursos aqui no YouTube, né? O canal sensacional, ele manja de fantasia, de terror, como ninguém. E aí, antes de cada conto, a gente vai ter um breve comentário, tá? Pra vocês terem ideia, assim, da riqueza dessa edição, a gente vai ter até um poema do Goethe aqui, gente, falando, né, da figura do vampiro ou de vampirismo, enfim, né? Que tenha essa temática vampírica. Muito legal, gente, realmente um livrinho que vale a pena, tá? Mas vamos começar aqui, então. Eu separei aqui dois, então, pra ler, pra ler, não, pra comentar aqui com vocês, né? E antes, né, de entrar no conto em questão, eu vou ler aqui pra vocês sobre o Lord Byron, né? Porque ele, quando se fala de vampiro, fala muito daquela reunião que teve lá na Vila de Odate, com o Lord Byron, com a Mary Shelley e tal, que ali nasceu o vampiro, nasceu também o Frankenstein. Mas assim, então, olha só. Aqui tem trecho de um romance, que é realmente um trecho de um romance que o Lord Byron iniciou. Só que ele não terminou. Porra louca. Lá naquele encontro na Vila de Odate, que eu já vou explicar melhor aqui pra vocês, tá? Muitos já devem conhecer, claro. Figura-chave na elaboração da imagem moderna do poeta romântico, Lord George Gordon Byron, nasceu em 1788 e faleceu em 1824. Bem jovem, né? Morreu. O Lord Byron, como ficou conhecido, exerceu grande influência na literatura de seu tempo pela sua mescla de genialidade artística e rebelião às normas sociais do século XIX. Acho que ele era do signo de aquário. Embora tenha abordado o tema do vampiro apenas de forma breve em trabalhos poéticos anteriores, Lord Byron foi diretamente responsável pela introdução do personagem na ficção inglesa, concebido na mesma noite de outro marco da literatura gótica, Frankenstein, 1818, da Mare Shelley. Mas abandonado pelo poeta, trechos de um romance forneceu a estrutura narrativa para que seu médico e companheiro de viagem, John Polidori, escrevesse O Vampiro, em 1819. Ao publicar esse conto posteriormente, no mesmo ano do texto de Polidori, Byron pretendeu desmentir as afirmações que o colocavam como autor por trás de O Vampiro. Então o que acontece? Teve essa reunião que foi o Byron, o Polidori, que era o médico dele, que administrava drogas para o Lord Byron, na verdade. Foi a Mare Shelley, foi Mare Shelley que ainda não era Mare Shelley, ela estava acompanhando o Percy Shelley. Depois ela veio se tornar Mare Shelley porque casou com ele. E era uma dela, a Claire Claremont, se eu não me engano. Só que o Byron, ele não fez essa reunião para eles se encontrarem e passarem os dias lá. O Byron e o Polidori já estavam lá antes. O Byron andou aprontando e se refugiou na Vila de Odate, ele e o Polidori. E aí depois que vieram os outros convidados e como foi um verão assim atípico, chuvoso, meio frio, eles se reuniram e ficaram, né, de cada um produzir uma obra literária. Aí nasceu o Frankenstein. E o vampiro do Polidori. E o vampiro, gente, ele é assim uma... Uma... Como é que a gente diz? Uma caricatura do Lord Byron. Porque os dois ali se estremeceram, meio que se desentenderam. E aí o Polidori fez então um conto que eu gostei bastante, o vampiro, bem baseado nas características do Lord Byron. E é, gente, vocês vão ver aquilo depois que eu for comentar, né, sobre o conto. E aí então as pessoas estavam atribuindo o vampiro à autoria do Lord Byron. Então ele teve que publicar esse trecho de um romance, né, para explicar que ele não tinha feito o vampiro. Que o vampiro veio depois, baseado, né, também nesse trecho de um romance do Lord Byron. Tá bom? Mas então a gente vai para o conto... Desculpa, gente. A gente vai para o conto do Polidori. Que eu vou ler aqui para vocês um trechinho também, tá? Deixa eu ver aqui onde é que tá. Ó. O dia 16 de junho de 1816 testemunhou uma das noites mais bizarras da literatura, quando, entediados pela noite tempestuosa que os impossibilitava de passear de barco, os poetas ingleses Lord Byron, Percy Shelley, o médico particular de Byron, John Polidori, e a namorada de Shelley, no caso, né, do Percy Shelley, Mary Goodwin, que viria a ser a Mary Shelley. Acompanhada de sua irmã, Claire Clermont. Reuniram-se para criar histórias de terror, com exceção de Mary, cuja história se transformaria dois anos mais tarde no romance em Frankenstein, um dos livros da minha vida. A gente adora Frankenstein. O grupo abandonou a iniciativa, ou pelo menos foi isso que quase todos pensaram. A partir de suas anotações sobre a história inacabada de Byron, lá o trecho de um romance que eu falei pra vocês, narrada naquela noite, de seu desejo de também ser um artista, John Polidori, 1795 a 1821, morreu mais jovem ainda, se eu não me engano, ele se suicidou, tá, gente? Escreveu o Vampiro, o primeiro conto da língua inglesa a abordar esta temática. Publicada em 1819, essa pequena obra-prima criou a imagem moderna do vampiro aristocrático e sedutor que seria explorada ao longo das décadas seguintes em obras como Drácula, de Brun Stoker, e entrevista com o vampiro de Annie Rice. Então, olha só, a importância dessa história é porque trouxe a figura do vampiro de uma forma muito diferente, que o vampiro era o monstro que é os não mortos, que eles diziam, né? Eram seres, criaturas, não tinha toda essa personalidade, um lorde, sedutor, às vezes até bonito. Foi a partir, então, da história do vampiro, de John Polidori, que começou aí a reverberar esse tipo de personalidade do vampiro, tá? Mas, então, do que se trata o conto, o vampiro? Que eu repito, gostei bastante. Nós temos aqui o Lorde Hoodven, né? E ele é uma figura aristocrática, realmente, né? A gente vê aqui bem a descrição dele. Mas ele não é bonito. Não é um homem bonito. Mas, mesmo assim, ele cativa as pessoas. Então, ele tá sempre no meio do burburinho das festas londrinas, né? Ele tá sempre enfiado ali no meio das mulheres, seduzindo mulheres. Umas ficam, assim, encantadas por eles. Outras ficam meio que, assim, tem um certo horror, um certo pavor pela figura dele. Mas, mesmo assim, ele mesmeriza aquelas mulheres e as pessoas todas ao redor. Então, sempre que tem uma festa, um evento, o anfitrião, né? Daquele evento, daquela festa, convida o Lorde Hoodven, né? Porque já virou uma figurinha carimbada já nas festas, né? Ah, então ele vai ali, né? E frequenta aquele meio ambiente e tudo. Mas, né? Sempre desfrutando a vida. Até que entra em cena o Aubrey. Que é um rapaz, um jovenzinho. Ele tem uma irmã mais nova. Uma irmã virginal, nova, mocinha. E eles são órfãos, né? Moram com os tutores e são muito ricos. E na festa de apresentação desse jovem, do Aubrey, pra sociedade, né? Porque tinha muito disso antes. Ele conhece o Lorde Hoodven. E, claro, também fica cativado ali, né? Embasbacado com a presença, com a figura daquele homem. E aí, ele quer dar um jeito de se tornar amigo do Lorde Hoodven. E o Lorde Hoodven, ele é assim... Ele cativa as pessoas, mas ele não é assim um cara que tem muito traquejo social. Ele não é um queridão, sabe, gente? Ele seduz de uma outra forma. De repente, uma aura de mistério, algo assim. E esse menino, então, fica enlouquecido, quer ser amigo dele e tal. Até que ele consegue dar um jeito de viajar, né? Ele fala ali que quer fazer algumas viagens e não sei o quê. E o Lorde Hoodven, malandro que é, convida. Ah, eu também vou viajar, mundo afora e não sei o quê. Vamos juntos. E eles vão. Então, no começo é tudo muito legal. Ele adora a presença daquele homem, diferente, né? Diferentão. Só que ele começa a ver quem é realmente o Lorde Hoodven. Né? Começa a ver a verdadeira figura daquele homem. Que por onde passa, deixa um rastro de desgraça. Então, por exemplo, assim, ele começa a perceber que quando se aproxima... Eles estão na rua, por exemplo, né? Se aproximam ali pedintes. Né? Pessoas pedindo dinheiro, mendigando. O Lorde Hoodven, com o maior prazer do mundo, tira várias moedas do bolso pra dar pra aqueles pedintes que querem gastar com drogas, com bebidas. Se ele dá até aquele sorrisinho, sabe? Meio maléfico, assim. Fica, né? Todo felizinho de estar ajudando os pobres. Mas quando chega, por exemplo, um pai de família, alguém pedindo ajuda, pedindo dinheiro pra dar de comer ao filho, ou, sei lá, pra comprar um remédio, alguma coisa assim, ele não dá. Dinheiro é só pra quem quer se afundar nos vícios, né? Então, por aí, o Albrecht já vai vendo como é que é a verdadeira face do Lorde Hoodven. Pois bem, eles estão viajando. Tem um entreveiro ali, né? Um certo embrólio entre os dois. E eles se separam em Roma. Cada um pro seu lado. Porque o Albrecht já tá meio por aqui, desse jeito do Lorde, né? Então, o Albrecht vai pra Grécia, se hospeda lá na casa de alguns gregos. A gente não tem mais notícia do Lorde Hoodven. E o Albrecht tá ali. Ele gosta muito de fazer passeios pra pesquisas, né? Ele vai pra florestas, encontrar coisas, vai pesquisar antiguidades, ruínas, monumentos, esse tipo de coisa. E nessa família ali dos gregos, tem uma mocinha virginal também, a Iante, que ele se encanta pela moça. Apesar, né? De ele ser um rapaz, né? Da alta sociedade, né? Ele gosta daquela moça simplória, daquela alma pura. Mesmo sabendo que não teria, assim, cabimento ele casar com uma moça simplória daquelas ali. Pois bem. Tem uma noite, então, que ele decide ir pro meio da floresta fazer as pesquisas dele. E os gregos ficam apavorados. Não vai pra lá, por favor, porque lá tem vampiros. Não vai pra lá. Se você for, volta antes do anoitecer, por favor, aquela coisa toda. E ele vai. E a mocinha também tenta alertar ele de todas as formas pra não ir, mas ele acaba indo. E, obviamente, ele acaba perdendo a hora e ficando lá até tarde da noite. Acontece mais um embrólio no meio dessa floresta com esse rapaz. E ele volta, então, pra casa dos gregos, se recupera do que ele passou no meio da floresta. Estando bem, saúde restabelecida, ele volta pra casa. Decide voltar pra casa, então, lá pra casa dos tutores, pra irmã querida dele, que ele tá louco, de saudade. E aí, nesse retorno, ele só descobre que a irmã vai ser também apresentada à sociedade e quem retorna pra vida dele? O Lorde Ruthven. Sim, gente, essa praga não deixa o nosso rapaz em paz. paro de contar o conto por aqui também, tá, gente? Ele é um conto maiorzinho, acho que dos que eu li ele é o mais compridinho. Como falei pra vocês, eu gostei bastante, tá? E agora, nós vamos pro segundo conto. Então, gente, voltando aqui agora, dei uma pausa pra tomar uma aguinha. Segunda história, segundo conto, é do M.R. James. Já falamos bastante dele aqui também, o ano passado, do Halloween, acho que rolou conto do M.R. James aqui também, um grande erudito, grande estudioso, e grande criador aí de histórias maravilhosas, tá? E aí, fiquei muito feliz de saber que tinha um conto dele aqui nesse livro. E o título é Um Episódio da História da Catedral. E aí, né, num breve resuminho aqui, Montague Road James, 1862-1936, foi especialista em história medieval, reitor do King's College. Imagina, né? O cara estudava história medieval. Que sensacional, né, gente? Um dos mais refinados autores de histórias de fantasmas do Reino Unido. Ele escrevia histórias, gente, pra entreter os amigos, contando ali no Natal, né? Que era costume, imagino que ainda seja, talvez, contar histórias de fantasma ali na lareira, né? Na época do Natal. Então, ele fazia isso. Ele reuniu algumas coletâneas também, né? Apresentava pros amigos. E, deixa eu ver aqui, Admirador de Sheridan Le Fanu, que é do livro aqui que eu mostrei pra vocês. James resgatou vários contos esquecidos de Le Fanu e organizou-os numa coletânea, em 1923. A principal contribuição de James talvez tenha sido o abandono de certos clichês góticos na elaboração da trama, em proveito de caracterizações mais realistas, tanto no tocante às personagens, quanto ao cenário em que suas histórias se desenvolvem. Nesse conto, James recorre a uma das lendas de vampiro mais antigas, criando uma história em que o suspense da narrativa cresce gradualmente até o curioso desfecho. Então, nesse conto aqui, como é que é mesmo? Há um episódio da história da catedral. Nós temos o Sr. Lake, que ele vai a uma antiga catedral examinar documentos, fazer pesquisas, né? Então, o sacristão recebe ele muito bem, né? Acomoda ele ali numa casa, né? Próxima à catedral. E ele fica ali umas três ou quatro semanas. E aí tem uma noite que o sacristão fala pra ele. Ah, Sr. Lake, o senhor queria visitar a catedral durante a noite, né? Eu tô indo lá. O senhor quer me acompanhar? E ele, né? Claro, vamos lá. Então, ele desenvolve aqui todo o ambiente deles caminhando nessa catedral escura, né? Conversando ali, contando causos, se alguém ficou preso lá. Ele pergunta pro sacristão, né? Esse tipo de coisa. E aí ele olha, né? O sacristão aponta pra ele, assim, pro altar, pra ele ver que tem um túmulo, gente, no altar dessa catedral. Um túmulo meio, assim, mal alocado. Uma grande cruz, com uns escritos em russo, nessa cruz. Né? E eles estavam ali, tudo. Ele olha o lugar, acha muito bonito e tal. E o sacristão diz, eu tenho história pra contar, né? Você quer ouvir e tal. Ele, claro, só vamos sair daqui nesse frio, né? Dessa catedral que eu quero escutar. E ouvir as histórias aí, o making of, né? Do que o sacristão conta pros visitantes. Ele vai contar mais coisas ao Sr. Lake, contando que o Sr. Lake não abra o bico, né? Então, eles voltam pra casa, sentam lá na beira ali, né? Da lareira, começam a conversar. E o Sr. Warby, que é o sacristão, fala então da história daquela catedral, né? Ele remete, então, a uma história bem antiga da época de que ele era menino. Ele devia ter ali uns 12 anos e isso em 1840. E ele, o pai dele, o avô dele, trabalhavam. Ele não porque era criança, né? Mas o pai e o avô tinham relação com aquela catedral. Eles trabalhavam ali como marcineiro, como carpinteiro, como pedreiro. Então, em 1840, chegou um novo decano, que até esqueci o nome aqui, mas chegou um novo decano, e quis mudar toda a estrutura da igreja, porque ele tinha fascínio com igrejas góticas, e ele queria transformar aquela catedral ali, aquela igreja, numa igreja gótica. E o pai do sacristão aqui, do Sr. Warby, e o avô, não concordavam, né? Tipo, ah, mas a nossa igreja é tão bonita do jeito que é, não sei o que, pra que mexer? Transformar nessa coisa nova aí que um arquiteto de Londres desenhou. Eles falam meio assim, mas não podem fazer nada, tem que obedecer, né? Então, eles começam, gente, a mudar toda a estrutura daquela catedral, né? A tornar ela outra coisa, tornar uma igreja gótica. E nisso, eles estão ali reformando, o couro, a nave, eles se aproximam lá do altar, e vão fuçar naquele túmulo que tá lá. E aí, coisas estranhas começam a acontecer ali na aldeia, né? No entorno da igreja. As mulheres começam a ter uns pesadelos, algumas pessoas começam a ficar doentes, e não se sabe o porquê, mas foi a partir do momento que eles começaram a fuçar lá na tal igreja. Até que tem uma noite, e isso a gente, né? A gente tem a história sobre o olhar do Sr. Warby, que na época tinha 12 anos, né? Então, ele conta com a visão de criança, sem saber exatamente o que tava acontecendo. Só de, claro, ele presenciar algumas coisas, mas ouvir os adultos fazendo comentários à meia boca, não explicando exatamente o que tava acontecendo. E até tem uma noite, então, que eles chamam, conhecem até os dias atuais, como o grito. Então, chega na meia da madrugada, tá? Cidade silenciosa, né? As pessoas em casa, dormindo. Eles escutam gritos, seis ou sete gritos durante a noite. E ninguém sabe o que que tá acontecendo, né? Até que eles vão lá, então tentam descobrir o que é, mas assim, tudo muito velado. Não se fala, ah, algo misterioso, não. Todo mundo fica meio que assim, tapando o sol com a peneira, mas todos percebem, percebem que algo estranho está acontecendo desde que começaram a fuçar na igreja. Até que o pai do Sr. Warby, tem ele como, né, trabalhador ativo direto ali, né, na restauração da igreja, eles vão mexer um dia, então, nesse túmulo. Realmente, eles vão lá tentar abrir o túmulo. E o que o pai dele vê, ele fica petrificado, mas outras pessoas não veem. E até os dias lá, os últimos dias do pai, ele contava, então, a história para o Sr. Warby do que ele tinha visto, mas que as outras pessoas pareciam que não tinham visto nada do que ele viu. E eram vários homens ali em volta daquele túmulo tentando abrir, tá? Mais ou menos isso, é uma historinha mais curtinha, tá, gente? Essa daqui é a segunda história, então, gostei bastante também. E M. R. James é mestre, né, gente? E aí, nós vamos para a terceira, que está também nessa edição aqui, e nessa daqui que eu falei para vocês, né? Que é o Hóspede de Drácula. Vou tomar mais uma aguinha aqui. Então, vamos lá, gente, para finalizar nosso terceiro e maravilhoso conto do Dia do Vampiro Doi em Sangue, Doi em Sangue e Salve Vidas, né? Então, diz assim, ó, gente, peguei na mesma ediçãozinha, tá? Vou ler aqui o resuminho aqui, né, do que a edição nos traz. E aí, diz assim, ó, publicado dois anos após a morte de Bram Stoker em O Hóspede de Drácula e Outros Contos Estranhos, de 1914, este conto foi apresentado pela viúva de Stoker, como o capítulo introdutório de Drácula. E para mim, funciona muito bem, gente. Eu acho que se encaixa bem na história, tá? Eliminado pelos editores devido à sua extensão. Desde então, vem sendo objeto de interesse de estudiosos do gênero, que se dividem entre os que concordam com a versão de Florence Stoker, que é a esposa, né, a viúva, e os que dela discordam por considerarem o material como uma narrativa completa e independente. Também, eu entendo que seja um conto independente, mas eu acredito também que ele seja um conto que se encaixa muito bem na história do Drácula. Ainda que pertencente ao mesmo universo temático do romance, o leitor notará a influência da novela Carmilla, do Sheridan Le Fanu. Esse cara ali era bem conhecido, hein? De 1872, do irlandês Sheridan Le Fanu sobre a elaboração deste conto, tá? Então, eu acho que tem vídeo da Carmilla aqui, gente, agora eu não lembro, mas eu acho que eu tenho, sim. E eu acho que também foi um vídeo junto com o Rubens. Eu vou dar uma olhada e assim que eu puder, né, gente? Não sei se eu vou conseguir fazer isso hoje, mas eu deixo fixado nos comentários os vídeos que têm a ver com o vídeo de hoje, tá? Daí vocês cliquem ali embaixo e assistam aos outros vídeos também, tá? Então, aqui, o hóspede de Drácula. Aí a gente tem um prefácio que é da Florence, né, falando aqui sobre a história que o marido dela fez e que foi retirada, enfim, do romance, né? Mas a história começa com um... eu não sei qual é o nome dele, eu acho que não aparece, gente. Sabe? É só o hóspede de Drácula. Se eu não me engano, não tem o nome do rapaz aqui. Mas, enfim, ele tá saindo de um hotel pra fazer um passeio de carruagem, né? Eles estão em Munique, na Alemanha. E aí, o... o rapaz ali, o moço que recebe os hóspedes e despacha e tal, né, dá um cochicho assim pro Johan, que é o condutor da carruagem. Você sabe qual é a noite hoje. Volte antes do anoitecer. E o cara, né, o carinha da carruagem, o Johan, faz o sinal da cruz e tal. E eles vão, né, vão fazer o passeio, tá um sol, tá um dia bonito. E o hóspede de Drácula decide, né, se embretar nos caminhos ali meio estranhos. E o Johan fala pra ele, não, senhor, fala assim, meio inglês, meio alemão. Não, senhor, por favor, não vamos ali, é um lugar amaldiçoado, a gente tem que voltar, já tá na hora, vamos voltar pra casa, vamos voltar pro hotel, não sei o quê. E o cara começa a ficar muito desesperado. E aí ele pergunta pro Johan, o que é que foi que o moço lá, né, te falou? Por que que tem que voltar? O que que ele disse que noite é? E aí o Johan nos diz, ou melhor, diz pra ele, pro hóspede, que é a noite de Valpurgs, que é bem conhecido, né, gente, quem assiste bastante filme de terror, assim, mais antigo, aqueles da Hammer, que eu sempre falo pra vocês que eu adoro, tem alguns, tem acho que um ou dois filmes, acho que do Mário Bava também, que fala da noite dos Valpurgs. E aí tem aqui uma notinha, nessa edição aqui eles também, mais ou menos explicam o que que é. E aí diz assim, ó, a noite de Valpurgs, 30 de abril, quando segundo folclore germânico escandinavo, as bruxas se reúnem para adorar o diabo. A data corresponde àquela em que os celtas e germânicos celebravam seus festivais de fertilidade. Tá? Então, o bicho tá solto no dia 30 de abril. E aí ele fala, então, né, pro hóspede, que é essa noite e tal, e ele, não, mas eu quero caminhar por ali, pode voltar, volta com a carruagem, eu vou seguir andando aqui o meu caminho, vou desbravar aqui essa floresta, vou conhecer esse lugar. Ele vê que tem uma cidade em ruínas ali abandonada, aí ele fica mais curioso ainda, quer saber o que que aconteceu ali, né, quer dar uma olhada no lugar. E o outro rapaz, o Johan, insiste, mas vê que não adianta e vira as costas e, ó, se manda com a carruagem. E o hóspede, olha ele indo assim, ao longe, e vê, gente, a ambientação disso aqui é maravilhosa, gente, meu Deus, o que a gente entra aqui nessas páginas, sabe, parece que a gente tá lá. E o ambiente que eu adoro ainda, né, e aí ele olha assim, ao longe, tá indo a carruagem lá com o Johan e no morro, assim, no alto do morro, ele vê uma figura de um homem magro e alto. E os cavalos, sabe, eles estão agitados, enquanto o Johan tava ali com eles, os cavalos já estavam bem agitados, assim, sabe, estavam bem quietos, mas mesmo assim ele não ouve, né. E aí ele vê, então, aquela figura estranha e aí ele se vira e olha de novo, claro, a figura não dá mais lá. e ele tá bem felizinho lá caminhando, descobre uma floresta lá com teixos, com ciprestes e, né, fica muito encantado com aquilo, com a cidadezinha ali em ruínas abandonada. e o tempo tem uma viração, uma tempestade se aproxima e ele no meio ali de árvores completamente desabrigado, né, e começa, então, a nevar. Vira o tempo, começa a nevar, ele fica já meio apavorado, começa a anoitecer, mas ele nem tá ligado no sobrenatural, ele quer achar um lugar pra se abrigar, né, pra tá frio, tá ficando frio e tal. E, gente, aquele tempo dá uma viração e ele caminha e ele não acha abrigo. E aí, enquanto ele tá andando na completa escuridão, as nuvens dão, assim, uma dissipada e um raiozinho de luar dá uma iluminada no lugar e ele vê que ele tá no meio de um cemitério, gente, é muito legal. Imagina o cemitério na noite, é iluminado só pela luz do luar. e ele vê, então, mais ou menos ali onde ele tá e ele acha um mazoléu ali. Ele, vou me abrigar porque começa a chover, chover granizo, gente, sério. E aí, ele se abriga, então, nesse mazoléu. Ele vai ter uma experiência muito estranha ali, muito esquisita e aí, ele se lembra da noite de Valpurgues. Que, né, o bicho tá solto, as almas penadas estão aí se levantando dos seus túmulos. E aí, ele, eu acho que começa a ficar meio apavorado. até que ele tem um apagão, né, tem um apagão e ele é socorrido. Ele sobrevive, tudo, né, e ele é socorrido. E ele descobre que a vida dele, né, está a salvo graças a uma carta que uma certa pessoa lá, né, um grupo recebeu. E aí, foram salvá-lo. Uma carta bem peculiar e, claro, eu não vou contar pra vocês, tá? Gente, é isso aí, então, esses três contos maravilhosos. Eu recomendo muito toda essa pilhazinha aqui de livros que eu mostrei pra vocês. Só coisa boa, supra sumo. Mas esse daqui, gente, é conto de vampiro raiz. É só coisa velha, coisa antiga, os primórdios das histórias de vampiros. Coisas que a gente ouve, assim, só o nome daqueles autores e a gente não encontra livro em coletânea, nada, vocês vão achar nessa belezura aqui. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham curtido o vídeo, espero que o Rubens consiga postar o vídeo dele hoje também. E nos vemos no próximo vídeo.